Oi gente, tudo bem? Olha só, acho que semana que vem a gente estreia a nova série. Serão oito programas falando sobre envelhecer com humor. Como é que o bom humor, não é ficar rindo o tempo todo, né gente? Lógico. Mas como é que o bom humor é fundamental pra gente envelhecer bem. E olha aí, a gente separou uns trechinhos de alguns doze entrevistados. Mas tem mais, tá? Dá uma olhada, comenta aí, cadastre na nossa página, compartilhe com os amigos, tá bom? Um beijo muito carinhoso. Porque a pessoa mal humorada, ela compromete a própria qualidade de vida e a qualidade de vida de quem tem que conviver com ela. Mas agora, não sendo de estimia, eu acho que a pessoa, às vezes, aprende sim a ser mais leve, sabe? A colocar mais humor na vida. Eu acho que, engraçado que eu entrevistei um casal de psicólogos em Portugal, pro meu livro da leveza, e eles falam isso, eles dão treinamento em CTIs de hospitais, em empresas que têm muito estresse no cotidiano. Eles dão treinamento pro bom humor. O que é ficar no espelho rindo, alegria? Não, não é essa alegria artificial, né? É o que eu sempre falo nas palestras, Roberta. A gente tem mil motivos pra ter mau humor, né? E a gente tem todo o direito do mundo de ter momentos de mau humor, dias de mau humor. Agora, o que eu acho que a gente não pode é ser mau humorado em tempo integral e sair azedando a vida de todo mundo, sabe? Bom humor, a gente aprende. Aprende, aprende. Desde que você mude seu olhar sobre o que está fora e sobre o que está dentro. Né? Porque você fica olhando pra trás, naquela coisa de uma pessoa severa, que não pode brincar. A brincadeira, né? Sem querer dar aula de nada, mas, por exemplo, brincar em francês e em inglês é o mesmo verbo para brincar, tocar o instrumento, né? E representar o papel. É hoje mais bem humorada do que... Mas muito, mas muito, muito. Por quê? Eu acho que um pouco porque, assim, a vida já não é mais tanto mistério quanto era antes. Você já olha para as coisas, você já sabe mais ou menos o que é que aquilo vai dar. É verdade. Né? Então, já não tem grandes sobressaltos, já não tem grandes sofrimentos, né? Como é que essa coisa do envelhecimento, da velhice, você está falando de mulher aí, geralmente as mulheres se tornam invisíveis, né? Como é que você lida com isso? Ah, eu acho ótimo. Não é... sei lá. Você tomou alguma coisa antes de ir para... Você fez a mesma pergunta quando nós estávamos na van, que estávamos saindo do hotel para o aeroporto. Eu conversando com a Bia, Bia, não sei o quê, e nós conversando, e rindo, e eu rindo, contando o caso, cantando. A Lídia falou, Teuda, o que você tomou no café da manhã? Não sei. Eu falei, nada! Pois é, eu estou se olhando, gente, não é normal, e graças a Deus que é, né? O que você fala, que recado você dá para os mal-humorados, hein? Porque eu acho... Ah, meu filho, vai aprender a rir, porque é divertido o mundo. O que adianta você ficar mal-humorado? O que adianta você ficar... se adiantasse? Eu acho que adianta mais você revoltar. Você pode ir um viver lindo, mas pelo menos você revolta, você fala, você vai atrás. Não vai ficar mal-humorado, cara fechadão, hein? Como é que você lida com o seu envelhecimento? Ai, que vontade de não tomar banho. Ah, não, pelo amor de Deus, banho é gostoso. Você é um cara bem-humorado. Muito. O humor é fundamental? O humor salva? Salva. Salva porque é humildade. O humor é humildade. O humor é reconhecer que nem sempre você está certo. Ou seja, a certeza é mal-humorada. Muito. Nossa, uma pessoa que é convicta daquilo que ela tem na vida, ou aquilo que ela é, ela vai só dar sermão. É, com certeza. E o sorrisão? O que é que tem? Aí tem facilidade. Eu acordo rindo. 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 Obrigado.